Põe a missão que a casa da cabeça do velho O busque é que põe o bolche de dinheiro Galera fica louca na balada do... Tchum! Ai! Ai, ai, ai! Andei lá pra meu carro, é vou lá meu lar e tal Se a parede não se afasta, lá que me dança Dei de a mão, é só na mão, se for na noite Dei de a mão, é só exato, aí mas se afasta Dei a menina, convidei a mulherada E sem forma, eu vou partir pra daquejada Vem de a mão, é só na mão, é só na mão, é só na mão E na panhada do cacaço, na cama, só do velho O busque é que põe o bolche de dinheiro Galera fica louca na balada do... Tama que já vou voltar, no trabalho E não conheço o negócio, a capa só por dentro Se reta e morreu no cheiro de queijo Galera, fica no canto, malé, não vou Baja, deixa um simbolo Boa, 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 boa Saquei, louca de um carro, quero lá Se parei, você amara, sabe que vira razão Peguei a pincela e solaram, mas só O que você não sai, olha o dia A pincela e morreu no cheiro de queijo Boa, 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 boa É, na baquinha, não vai E não conheço o negócio, a capa só por dentro Se reta e morreu no cheiro de queijo Galera, fica no canto, malé, não vou A baquinha, não vai E não conheço o negócio, a capa só por dentro Olha galera, o bicho no canto, malé, não vou A queijo O queijo, o queijo, o queijo O queijo, o queijo 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 Obrigado.